Olá! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o estilo industrial de arquitetura de interiores e decoração. Meu nome é Júlia Magaldi e segue aqui a gente para saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, gente, como que surgiu o estilo industrial, né? Ele começou lá em Nova Iorque, quando algumas pessoas acabaram ocupando galpões industriais para fazerem moradias, né? E acabaram fazendo lofts e tudo mais. Então, em espaços que eram mais brutais, digamos assim, mas com alto design. E aí, então, surgiu o estilo industrial que vem acompanhando a gente nesses últimos 40, 50 anos. Quais são os principais elementos, então, né? Desse estilo industrial. Pensando numa indústria, ela não maquinha nada, né? Tudo exposto, todos os materiais, todas as tubulações. E aí é daí que vem, então, o estilo industrial. O que são esses materiais e o que são essas tubulações, né? Os materiais, em geral, que eram usados bastante na indústria, até por uma questão financeira, né? Porque não se fazia muita questão de fazer uma indústria bonita, ou não dentro dos moldes da época, pelo menos. Era tudo ali, nu e cru, então. É tijolinho, é concreto, vigas de aço, né? Estrutura de aço, estrutura de madeira. E todas as estruturas aparentes, né? As vigas, os pilares, a estrutura do telhado, então, treliças. Tudo isso aparente. Os tijolinhos, que a gente tanto ama. E outra coisa são as tubulações, né? Então, as luminárias, os conduítes, né? As tubulações que levam a luz até as luminárias, até a tomada. Tudo aparente, tudo exposto. Até também por uma questão de facilidade de manutenção. E também porque não precisava ficar rasgando parede nem nada, né? E aí, todos esses elementos, então, foram trazidos para a atualidade, né? Para o estilo industrial. Então, quando a gente vê um estilo industrial, geralmente ele vai ter esses materiais aparentes, né? Ou tijolo, ou concreto, ou aço, ou madeira. É um estilo, assim, mais bruto mesmo. Além disso, as tubulações, né? A iluminação, então, com trilho de iluminação, eletroduto. Muitas vezes até a tubulação também de água e esgoto. E aí, muitas vezes é pintado, né? Para não ficar aquela coisa evidente. Então, está tudo ali, nu e cru, para todo mundo ver. E aí, acaba compondo com toda a decoração. Porque aí, são incluídos os móveis, os elementos decorativos, os quadros, o tapete, enfim. E tudo isso compõe, então, com esse estilo da arquitetura industrial. E fica uma composição. Na hora que você consegue fazer uma coisa bacana, fica uma composição super legal. Trazendo elementos imobiliários de design. A paleta de cores, em geral, é uma paleta mais... Puxando para o cinza, para o marrom, né? Não tem muitas cores. Às vezes, os elementos de decoração trazem mais cores. Mas, em geral, é uma paleta de cores mais pastel. Para compor com todos esses elementos mais brutais da arquitetura industrial. E você? Você, geralmente, faz projetos em arquitetura estilo industrial? A gente tem feito bastante por aqui. Os clientes curtem bastante. Esse estilo que é um estilo que acaba sendo mais moderno, mais despojado. O pessoal curte bastante. Se você gostou de saber um pouquinho mais da história do estilo industrial, curte aí o nosso vídeo e segue a gente lá no Instagram. Até a próxima!